Isso tem tudo a ver com o PAC também, porque nesses espaços poderão ter escolas. Dia 7, o presidente lançará PAC Seleções, onde nós divulgaremos escolas, hospitais, unidades de saúde e outros equipamentos, e poderão ocupar esses terrenos, portanto, valorizando áreas antes degradadas, onde você bota uma escola, bota um hospital, bota equipamento público, você valoriza aquela área urbana em torno de uma área, às vezes degradada pelo abandono. Então, você substitui o abandono pela ocupação nobre e valorizando essas áreas. Então, toda essa interação com o PAC será dada, nós buscaremos fazer esse cruzamento e nós faremos um mutirão de levantamento, cadastro e uso desses imóveis. Então, os prefeitos que pretendem construir unidades de saúde, escolas ou algum equipamento público também podem direcionar suas demandas aos patrimônios públicos de cada unidade regional.